A Lei da Atração 2 Esta série apresenta um método poderoso de atração de um desejo usando a sequência numérica de Nikola Tesla 369. Esta série possui 30 vídeos para que você foque a sua atenção em um desejo durante 30 dias. Este é o 11º dia do método de Nikola Tesla para atrair um desejo em 30 dias. Daqui a pouco vamos dar os detalhes, mas o que queremos que saiba é que de hoje até o 30º dia, você vai encontrar uma meditação passo a passo aqui no canal para você ouvir todos os dias no melhor horário que for conveniente para você. Se você não sabe, Nikola Tesla foi um grande cientista, inventor nos campos da engenharia mecânica e eletrotécnica. Muitas coisas que usamos hoje em dia tiveram a combinação de Tesla, com uma transmissão via rádio, o controle remoto e o radar. Além de cientista, Nikola fez uma descoberta divina. Ele acreditava que os números 3, 6 e 9 eram números divinos, que seriam a chave de todo o universo, porque tudo possui um destes dígitos no padrão. Todos nós sabemos que o universo, as galáxias e o sistema solar se expressam em uma série de padrões diferentes. Há um padrão na natureza. Criações que parecem ter sido medidas milimetricamente por alguém. Se você usar um microscópio, verá que há padrões nas células. Tudo é bem feito e perfeito. Segundo Tesla, a natureza criada por Deus segue um projeto que possui um padrão de números, que são o 3, o 6 e o 9. Como aplicar então este código secreto de Nikola Tesla com a lei da atração para realizar um desejo? Começa agora o décimo primeiro dia da manifestação de um desejo usando o método de Nikola Tesla. Nosso método vai fazer uso dos três códigos 3, 6 e 9. Em cada etapa, nós vamos usar o poder de cada número. No exercício deste décimo primeiro dia, feche os seus olhos. Nesta etapa do método, nós vamos visualizar todo o exercício. A partir desta etapa, vamos ativar o código 369 em nível subconsciente. Neste momento, repita junto com a gente a sequência numérica. Depois, apenas siga as instruções. Vamos lá. 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 Os números vão continuar a serem repetidos em segundo plano para que penetrem a sua mente subconsciente. Enquanto isso, você vai repetir o seu desejo três vezes seguidas. Este é o momento de ativar o código 3 de Nikola Tesla. Repita o seu desejo três vezes seguidas. Vamos lá. Fale o seu desejo. 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 Neste décimo primeiro dia, você continua a ouvir a repetição do código 3, 6, 9 em segundo plano. Mas agora, vamos ativar a vibração do código 6 de Nikola Tesla. Nesta etapa, você vai visualizar o seu desejo seis vezes seguidas. Escolha uma cena que melhor represente você tomando posse desse desejo. Você vivendo com este desejo já realizado. Visualize a sua cena mental seis vezes seguidas, enquanto escuta o código em segundo plano. Vamos lá. 9, 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 3, 6, 9 Neste décimo primeiro dia, você continua a ouvir a repetição do código 369 em segundo plano. Agora chegou o momento de ativarmos a energia do último código, o código 9. Você já declarou seu desejo três vezes? Você visualizou seis vezes enquanto o seu subconsciente ouvia o código em segundo plano? E agora é o momento de agradecer. Repita junto com a gente esta oração de gratidão nove vezes seguidas. 3, 6, 9. Gratidão, Deus, porque as minhas necessidades de hoje já foram atendidas prontamente. 3, 6, 9. Eu agradeço e eu te amo. 3, 6, 9. Que assim seja. 3, 6, 9. Gratidão, Deus, porque as minhas necessidades de hoje já foram atendidas prontamente. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Eu agradeço e eu te amo. 3, 6, 9. Que assim seja. 9, 3, 6, 9. Gratidão, Deus, porque as minhas necessidades de hoje já foram atendidas prontamente. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Eu agradeço e eu te amo. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Que assim seja. 9, 3, 6, 9. Gratidão, Deus, porque as minhas necessidades de hoje já foram atendidas prontamente. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Eu agradeço e eu te amo. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Que assim seja. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Gratidão, Deus, porque as minhas necessidades de hoje já foram atendidas prontamente. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Eu agradeço e eu te amo. 3, 6, 9. Que assim seja. 3, 6, 9. Gratidão, Deus, porque as minhas necessidades de hoje já foram atendidas prontamente. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Que assim seja. 3, 6, 9. Gratidão, Deus, porque as minhas necessidades de hoje já foram atendidas prontamente. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Gratidão, Deus, porque as minhas necessidades de hoje já foram atendidas prontamente. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Eu agradeço e eu te amo. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Que assim seja. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Gratidão, Deus, porque as minhas necessidades de hoje já foram atendidas prontamente. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Eu agradeço e eu te amo. 3, 6, 9. Que assim seja. 3, 6, 9. Pronto. Os três códigos foram ativados no seu desejo. Se você quiser ampliar ainda mais, você pode repetir este exercício três vezes ao longo do dia. Amanhã você encontra uma nova meditação usando o código de Nikola Tesla para te guiar para a manifestação de todos os desejos sem bloqueios ou limitações. Nós esperamos por você. Se você quer se aprofundar ainda mais na manifestação dos seus desejos usando a Lei da Atração, nós te convidamos a conhecer o Método Alpha, o nosso curso da Lei da Atração. Você terá acesso a vários livros e a mais de 150 técnicas em áudio para você ouvir de manhã, antes de dormir e enquanto dorme, e assim atrair mais dinheiro, amor, saúde, prosperidade, tudo o que você deseja pode ser seu. Saiba mais sobre o Método Alpha clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E se você gostou da meditação de hoje, deixe o seu like, clique no gostei. E se você não quer perder os novos vídeos desta série, então se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Com a Lei da Atração você já sabe, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. E se você gostou daποιada, geralmente se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se inscreva no nosso financiamento. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.